Olá, meu nome é Josiane, tenho 14 anos, e eu venho aqui falar sobre a JARCBA Social. A JARCBA é um trabalho que desenvolve através de jovens e adultos que não rolam na Bahia. A JARCBA significa a Associação Jovens Humanicentes que não rolam na Bahia e se encontra no Toral Norte e Grécia de Bahia. E através dela tenho boas experiências para te contar. A JARCBA abriu meu conhecimento e me fez conhecer boas coisas no meu dia a dia. Ela também me deu uma visão esplêndida. Ela me fez enxergar que posso chegar lá na frente e fazer coisas grandes. A JARCBA nos ensina e nos mostra o valor que cada jovem que faz parte dela tem. Além de mostrar que tem valor, mostra que tem potencial e nos mostra a direção para chegar até o sucesso. Na JARCBA temos a agricultura e psicultura. Temos também a agricultura familiar, onde envolve todas as nossas culturas e outras coisas, os costumes, enfim, tudo. Então, se você deseja conhecer a JARCBA, para alguém ter conhecimento e mais informações, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o meu comentário para me deixar o seu comentário. Se inscreva em nossos canais no YouTube, no Facebook e no Instagram. e tenha um ótimo conhecimento e mais informações.